Olá pessoal, nós vamos falar hoje sobre o texto O Contrato Racial do Charles Wade Mills Pensador jamaicano O seu trabalho, O Contrato Racial Ele foi inspirado na obra da Carole Pateman Contrato Sexual E a gente então continua naquele ciclo de discussões Sobre as perspectivas críticas Aos arranjos do liberalismo Já entrando aí numa outra Num outro momento aí importante Que é a discussão mesmo Desse pensadores mais críticos A gente estudou até a aula passada As visões mais no campo eurocêntrico As críticas, a Escola de Frankfurt, tudo isso E hoje então a gente vai discutir O Contrato Racial do Charles Mills Um pensador jamaicano Radicado nos Estados Unidos E aí ele é um filósofo político Ele é professor de filosofia política Na Universidade Na CUNY, na Universidade da cidade de Nova York E ele tem aí se esmerado nessa discussão Sobre uma Rediscussão no campo sistemológico Filosófico das teorias do contato social Essa obra é muito importante Porque infelizmente está pouco conhecida no Brasil Não foi traduzido em português O Charles Mills Se vocês terem uma ideia Ele é tão pouco conhecido no Brasil Que até o verbete dele no Wikipedia está em inglês ainda Não tem tradução portuguesa Tomem cuidado, inclusive, se procurarem aqui Há outro sociólogo norte-americano Charles Mills Charles Wright Mills Esse é um outro sociólogo americano Conhecido Já falecido Não teórico liberal Esse é o Charles Wade Mills Os dois têm um nome parecido Inclusive o W No meio aí Como o nome do meio Você põe Charles W. Mills Pode levar o Charles Ward Mills Onde você vai ter muito mais referências No Google Mas a obra do Charles Wade Mills O Contrato Racial Ela é pouco conhecida Aqui no Brasil Você tem alguns artigos em português Pouca coisa mesmo traduzida E ele é um autor aí Que traz alguns fundamentos muito interessantes Para a gente pensar Essa discussão do contrato social Particularmente Porque a gente observa Nós vimos aí ao longo da disciplina Que esse debate do contrato social Ele é muito caro Para nós aí Do movimento social Para quem tem uma visão crítica Das estruturas democráticas Do capitalismo Porque a tradição da esquerda Principalmente da esquerda marxista Mas mesmo da esquerda social-democrata É pensar Que existe uma insuficiência A insuficiência do contrato social Que é uma insuficiência Dos modelos de contrato social Então os movimentos sociais Se originam disso Inclusive E aí então Que se busca sempre É mudanças Reformas No contrato social Via um aperfeiçoamento Das políticas públicas Via mudança de regras E leis Enfim A gente atua No âmbito Desse arranjo Institucional Da democracia liberal É assim que a gente Acaba atuando No movimento social Inclusive o movimento antirracista Vai nesse sentido As críticas Mesmas Que a gente realiza Nas instituições democráticas Tudo isso Também vão nessa linha Então que há uma falha Há uma disfunção Dessas instituições Então é necessário Pensar mecanismos De reformulação Das mesmas Mas o Charles Mills Ele vai um pouco mais Além disso O que é muito interessante Que nos convida A refletir Como ele é um filósofo político A questão que ele coloca É que epistemologicamente A ideia de contrato social Ela já é racista Na sua natureza Então a componente racial Não é uma Um desíduo de rota Não é um problema Não é algo que afasta De um ideal de equidade Que está presente Na teoria do contrato social Mas a desigualdade Social e racial Está presente Na própria gênese Da construção Desse contrato social Então isso Se a gente observar Aprofundar um pouco Nessa teoria De Charles Mills Ela é muito interessante Que ela vai Num outro caminho Do que a gente observou Aí Nos conceitos críticos Da visão eurocêntrica Da Escola de Frankfurt Particularmente Que observa aí Que Na linha Dessa corrente Nós vimos na aula passada É a partir do pressuposto Que é uma apropriação É indevida Da razão A razão Ela foi instrumentalizada Pelo capital E com isso Então há um Há um desvio Uma dialética negativa Um desvio de rota Uma desfuncionalidade Dessa dimensão racional Então o que eles buscam É a construção De uma razão Uma outra razão Uma razão Teórica A recuperação De uma razão ética E assim por diante Então essa ideia Um pouco Que está presente Nos preceitos Da Escola de Frankfurt Nós vimos um pouco Na aula passada Falando Vamos alongar aqui Mas o que O Charles Will Mills Aponta É o contrário Que na própria gênese Desse contrato social Você tem uma dimensão racial Ali colocada O Marx Ele faz uma crítica Também A ideia do contrato social Acho que quem conhece A obra do Marx Trabalha muito bem isso Fala que ela foi Um arranjo institucional Necessário Para garantir A forma de exploração Do capital Então As falhas As vacunas Que existem No contrato social Elas decorrem Porque Elas são montadas A partir Para atender Uma demanda Do capital Então o problema Seria Na forma No modo de produção Então o Marx Trabalha com essa ideia O contrato social Ele não é Falho Por si Dentro da sua estrutura lógica Mas em função De ele ser um produto De uma forma de produção De um modo de produção Então capitaliza Enquanto o modo de produção De exploração Ele constrói Uma criatura institucional O contrato social Que garanta Em última instância Esse modo de produção Que é desigual Então o problema Seria o modo de produção Ou a infraestrutura econômica Então para você Ter uma transformação radical Seria necessária Uma transformação Na infraestrutura econômica Mas o Charles Mills Ele não entra nessa discussão Fala inclusive Inclusive o Marxismo Ele coloca nisso Todo esse debate Que vai acontecer Nas visões Favoráveis Ou críticas Ao contrato social Nas análises Elas partem De uma normatividade branca Portanto Há uma questão Epistemológica Originária Racista Que sustenta Todo esse modelo Então é a partir disso Que ele quer Então Fazer a sua reflexão A sua reflexão Crítica Tá Então vamos fazer aqui A nossa apresentação Um minutinho só Vamos botar aqui Ok Muito bem Né Então a obra The racial contract Né O autor aqui O Charles Wade Mills Ele é um filósofo jamaicano Nascido em 1951 Ele é conhecido Por seu trabalho Em filosofia social e política Particularmente Teoria política Centrado em classe Gênero e raça O Charles Wade Mills É professor de filosofia Do Graduate Center Né Na City University of New York A CUNY Na cidade de Nova York Né Uma universidade muito interessante Né A CUNY Porque é uma universidade Que tem aí Uma discussão Sobre os debates De estudos étnicos É muito Proveitosa Né Muito importante Né Tem uma obra dele O The racial contract Tem uma obra dele Né Que eles escrevem junto Com a Carole Pateman Chamado Contract and Domination A Carole Pateman É autora do livro The sexual contract Sexual contract No qual ela discute A questão do gênero Né E o próprio Charles Wade Mills Né Que é amigo da Carole Pateman Diz que essa obra The sexual contract Inspirou na construção Da obra The racial contract Né E aí então Né Essa obra Contract and Domination É um diálogo Entre os dois autores Né A Carole Pateman Que é uma autora Muito aí Conhecida Entre as teóricas feministas Contemporâneas E o Charles Wade Mills Né Então os dois aí Tem um diálogo São textos Né Escritos individualmente Por cada um dos autores É E também Né Textos coletivos Né Textos da 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 dupla Né Então Essa obra Contract and Domination Também bem interessante Também não tem português Né E aí onde há Esse debate Aí dos dois autores Né Bom O contrato racial Como nós falamos Né O autor Nessa obra Ele quer apresentá-lo Como uma Perspectiva epistêmica Ele começa logo de cara No primeiro capítulo Na introdução Nessa obra Página 1 Dizendo o seguinte Que a supremacia branca É um sistema político Não classificado Que fez o mundo moderno Que ela é hoje Então é muito interessante isso Né Porque veja O que ele está falando aqui Que a ideia de supremacia branca Não é apenas um ato Mas é um sistema político Então A desigualdade racial Ela não é Um desvio de rota De conduta Mas é um sistema político Que não foi classificado Quando ele não classificado Não foi nominado Não foi Categorizado Enquanto sistema Mas Que apesar disso Ele fez o mundo moderno Do jeito que ele é hoje E aí faz uma crítica Logo na sequência No início do seu trabalho Sobre uma tradição Da filosofia política Que ela parte Na tradição helênica As obras de Platão Aristóteles O Aristóteles Político de Aristóteles Na República de Platão Passa por Santo Agostinho Maquiavel Continua com Hobbes Locke Mills Aí o outro Mills O Charles Wright Mills Teórico liberal Marx E aí chega O John Rawls E o Nozica John Rawls Também é um autor muito Conhecido Trabalha aí com a A teoria da justiça E essa filosofia política Tradicional Ou hegemônica Desculpe Ela introduz categorias Como aristocracia Democracia Absolutismo Liberalismo Democracia representativa Socialismo Capitalismo De bem-estar social Libertarianismo Então veja Esse é um pouco O percurso Que os Scholars Os estudiosos Da filosofia política Costumam Caminhar Para poder Então construir Esse compêndio Esse campo aí De conhecimentos Que é conhecido Como filosofia política Mas aí segundo Aí o Charles Diz Embora abranja Mais de dois mil Anos de pensamento Político ocidental Gere toda a gama Ostensiva de sistemas Políticos Não haverá menção Ao sistema político Básco que moldou O mundo Nos últimos cem anos Que sistema político É esse? O sistema político Da supremacia branca Então a supremacia Branca No sistema político Veja Por que ele fala Que não está classificado Ele não aparece aí Nesse percurso histórico Dos sistemas políticos E dos pensamentos políticos Acidentais Ele não aparece Então é algo Que é colocado À margem disso E o racismo Aparece meramente Com dimensões comportamentais Desviantes Quando aparece Então o que ele quer trazer É pensar Que essa supremacia branca Contra o sistema Político Ela tem que entrar também Com uma categoria Uma categoria epistêmica Dentro do campo Da filosofia política Essa é a proposta Do Charles Mills E aí o que ele diz Que essa omissão Do sistema Da supremacia branca Na filosofia política Ela não é acidental E ela reflete O fato de que os textos Foram escritos por brancos Que não enxergam O privilégio branco Como sistema de dominação É muito interessante isso O privilégio branco Ele pode até ser reconhecido Alguns autores Vão apontar isso Mas enxerga isso De uma forma sistêmica Enquanto sistema de dominação Por isso que Como são brancos Escreveram os textos clássicos Da filosofia política Há uma omissão Desse sistema Da supremacia branca Como sistema político Por isso que o pagano É acidental E aí Constata Inclusive Que a esmagadora maioria Dos estudiosos De filosofia E teoria política São brancos E refletem Então esse tipo De argumentação Então aqui Faz um diagnóstico Sobre o que é Esse campo Da filosofia política E por que Há uma omissão Disso que ele considera O sistema político Mais importante Nessa história Segundo ele Segundo ele Foi o que mudou O sistema político Nos últimos 100 anos Mudou o mundo Nos últimos 100 anos Bom Então por que O contrato racial Para o Charles Mills Enxerga isso Como uma perspectiva Epistêmica Primeiramente Se você pegar O conceito Ou a teoria Do contrato social Ele engloba Um contrato moral Contrato moral Nós entendemos Todo o conjunto De normas Regras Que vão Pactuar As formas De relação Entre as pessoas No campo pessoal No campo privado No campo íntimo A tal esfera íntima Que fala Abermans Então há um contrato Moral para isso Por exemplo A ideia de família nuclear Claro que há toda uma discussão Sobre isso De como ela sustenta O modo Capitalista de produção O Marx fala bastante isso A relação família Propriedade privada Mas há um contrato moral Um conjunto de regras morais Que vai impactuar As formas de relação No campo pessoal Inclusive o contrato moral É objeto de discussão Nas teorias psicanalíticas Na obra clássica Do Freud O mal-estar Da civilização O mal-estar Da cultura Depende da tradução Mas se coloca O Freud aponta Que o mal-estar É uma condição Inerente Ou estrutural Da condição Humana Porque o ser humano Segundo ele Ele tem Um desejo atávico Uma agressividade atávica De usar o outro Buscar o prazer no outro A força Etc Então para que ele vive Em sociedade É necessário Que você tenha Normas reguladoras Disso Então a partir dessa Perspectiva É que ele vai discutir Todas as teorias Da psicanálise Como é que você tem Os impulsos do ID Devem ser controlados Por normas Censura Regulatórias Do superego Para que tenha Então uma dimensão De síntese Dado pelo ego Então a psicanálise Vai nesse sentido De que forma Você constrói Então Uma regulação Adequada Do ponto de vista Pessoal Do ponto de vista Interno Individual No indivíduo Entre os seus desejos Suas impulsões Seus desejos E as normas Que regulamentam A forma De você Exercer Esses desejos pessoais Então o contato moral Vai nesse aspecto E há também Uma segunda dimensão Do contato social Que é O contato político Que são as relações Dos cidadãos Dos sujeitos Com as instituições públicas Então os modelos De governabilidade As formas de Estado As leis Toda a regulação Do exercício Da cidadania E assim por diante Então uma parte Dos teóricos Do contato social Eles estabelecem Essas duas dimensões O contato moral E o contato político Tanto Aí você vai Nos vários matizes Ideológicos E teóricos Do contato social Você vai observar Então Que essas duas dimensões Estão presentes Então você pode A ver críticas Inclusive Na dimensão Do que é O contato moral De que é o machismo Presente Esse contato moral Muito importante Como é que os movimentos Feministas Os anos 60 Inclusive Vão pressionando E a própria contracultura Que vem um pouco No esteio disso Ela vai questionar Essa moral burguesa Essa moral cristã Como é que ela vai Regulando comportamentos Pessoais Não é necessário Você libertar A visão libertária Da contracultura Vai nesse sentido De questionamento De contato moral Mas você observa Que parte O pressuposto Que é uma pactuação Constituída para isso E as pactuações São necessárias Para você garantir Minimamente Uma convivência humana Agora O que o Charles Mills Traz de novo É que além De uma dimensão moral E política Há um contrato Epistemológico O que significa isso? O contrato social Não é apenas Uma pactuação Entre sujeitos Que ocorre Na dimensão moral Que vai regular As regras pessoais E uma dimensão política Se sujeito Já na esfera pública Mas há também Um contrato epistemológico À medida que ele vai Constituir Uma concepção De ser humano E aí O que ele está Quer dizer com isso? Que esse Contato epistemológico À medida que você Vai questionar Vai refletir Sobre Quem são os contratantes Que concepção De ser humano Está presente Nesses contratantes Que elaboram Esse contrato social Você vai ter Evidentemente Uma outra perspectiva De questionamento Desse contrato político Como também Uma outra perspectiva De questionamento Desse contrato moral Então isso é muito interessante Veja O que o Charles Mills Quer trazer Nessa proposta De pensar o contrato racial Dentro de uma dimensão Epistêmica Não é verificar Não é discutir o racismo Dentro De uma De uma Certa Deficiência Desse contrato moral Ou De um problema Nesse contrato político Mas Entender Na essência Do contrato social Com que Perspectiva epistêmica Que Perspectiva epistemológica Ele coloca Que efetivamente Aqui sim Estaria No coração A essência Do racismo Que aí vai se manifestar Tanto Nesse contrato político Como nesse contrato moral Então a ideia Do Charles Mills É não Ficar dentro De uma dimensão Do contrato social E verificar Quais são os problemas Existentes aqui Nessas duas dimensões deles Mas sim entender Na essência Na constituição Desse contrato social Qual que é A perspectiva epistemológica E aí sim Ele vai Pensar Que o contato epistemológico É um contrato racial A dimensão racial Estaria aqui Nessa perspectiva epistemológica Que aí sim Estaria Repercutindo Tanto na dimensão política Como na dimensão moral E por tabela Na dimensão Do contrato social De forma mais ampla Bom Contato social Como fala Como diz A teoria O Charles Mills É uma proposta Epistêmica ocidental Então é evidente Que ela é originária De uma experiência histórica Eurocêntrica Neonocidental Como fala o próprio Charles Mills O tema que ele utiliza E aí é evidente Que na Visão teleológica Do contrato social Que se busca Uma equidade Então o contrato social Seria uma forma De você chegar A uma igualdade A ser humano Uma equidade humana Então todos são iguais Perante a lei De você A própria origem Nesse movimento Do ponto de vista político Era uma reação Às pretenses Autoritarismos Que havia Autoritarismos Não pretenses Mas autoritarismos Que havia Na cidade da antiguidade Tudo isso Então Qual que era o objetivo Qual que era a meta Qual que era a visão teleológica O contrato social Na sua plenitude Significaria Uma situação histórica De uma equidade plena Do ser humano E é evidente Que os problemas Que aconteceram Que aconteciam No decorrer Da construção Do contrato social Seriam desvios Eu tenho aqui Um tipo ideal De contrato social Que é a plena equidade E aqui Desvios de rota Que vão afastando Esse contrato social De conseguir Essa equidade Aí que desvios São esses Desvios de rota social Racismo Machismo Etc E a ação política Então seria Uma correção de rotas Desse desvios Buscando Retomar Fazer esse contrato social Chegar próximo Desse ideal de equidade Essa visão Aqui que eu estou colocando Para vocês É quando você tem Uma visão ainda Contratualista Dos Problemas Você está jogando Muito É um teórico Da proposta Das ações Então que Ele O exercício São iguais Então a ação Políticas Ação Formatória John Rawls Inclusive Que vai Defender E veja Justamente Para Que se pode manifestar Imaginamento Etc Se ao chegar Retomar Equidade Nessa Perfeição Intervenção Correção de rotas Isso Bom Momentos da equidade Contra Essa Sistema ocidental É Dividida Em duas Grandes De uma Perfeição Ou Teóricos Eles vão Né Entregir Entre Então veja só Na Ideia Né Para Né Os primeiros Sujeitos Eles são Produtos Que se estabelece Do Robbins Inclusive De um Homem A O Estado Humana É A Um Condutor Diferenciar De uma Visão Ser humano Trans Trans Que você Constrói Trans Individu E aí o Contrato Então A partir disso Tratante Depende Dessa dimensão Institucional Institucional No qual Essa igualdade Ela pode ser Então Você Constitui É O Mediador E consiga Então Transcender É Esses Comportamentos De Dimensão Agressiva De Transcendência Quando você Imaginar Você Sofre um Assalto Sei lá Um amigo Seu Um familiar Seu Assassinado Então Na ideia Assim Numa visão Individual A tua Primeira Reação É Querer Pegar aquela Pessoa Batar Bater Nela Você Quer fazer Justiça Com as Pratas Mãos Essa raiva Pessoal Sua É uma Reação Natural A Uma Agressão Que você Sofre Então Como isso Se você Deixasse A sociedade A humanidade Ao léu Dessas Reações Individuais Que são Irracionais Na maior parte das vezes São reações Intempestivas Você não seria Possível Constituir Uma sociedade De igualdade Mínima Então A ideia do Hobbes É que é necessário Criar estruturas Que transcendam Isso Então O que faz A justiça O que faz A instituição Do judiciário É sair Dessa Dessa Ação reativa Individual Irracional E colocar Aquele problema Aquele conflito Pessoal Dentro de uma Perspetiva Racionalizada Então vai ter um julgamento Tem normas Que vão punir Vai ter todo um processo De apuração Do fato Então você sai De uma dimensão Individual Então é necessário Que tenha um instituto Que se sobreponha A esse ser humano Individual Na ideia De Leviatã É isso Então você colocar Acima Desse sujeito Individual Para que consiga Então Nessa situação Transcender Aquela ação Reativa Individual Que ela Permia pela Irracionalidade E caminhar Então para um Processo mínimo De mediação Possível E aí então Assim é possível Construir Uma igualdade Contratante Então a ideia Da visão Hobbesiana Que a igualdade Isso é possível A partir do momento Que você dê Um contrato E um instituto Que vai fazer Esse contrato Valer Para produzir Então sujeitos Que tenham Que possam Constituir Essa igualdade Tá Bom Uma outra Perspectiva Possível Na discussão Do contrato Social É a Perspectiva Kantiana Que vem do Kant Que aí o Kant Faz o seguinte A ideia da igualdade Ela não é produto Do contrato A igualdade É um impulso moral É uma dimensão ética Qual a ideia Básica do Kant Que você não quer Fazer para o outro Aquilo que faça Você Então essa dimensão A moral kantiana Que é essa ideia De você pensar No outro Como pensa em você Você não quer Você não vai bater No outro Porque você também Não quer se formar Agressão Essa ideia Essa moral kantiana Então É que ela vai ser Regulada no contrato O contrato Então para o Kant É produto É uma regulação Produto De uma igualdade Moral Humana Que aí então Você tem que ter Essa igualdade moral Tem que ser potencializada Para ser A construtora Desse contrato Que vai regular isso Então o contrato Com o produto humano E não humano Com o produto do contrato Que é uma inversão É quando você vai observar Na visão kantiana Tá Bom Qual que é a crítica Do Charles Mills Quando você vai pensar O contrato racial Como proposta epistêmica Quando você vai pegar A perspectiva roubesiana O contrato com o produtor Quem são os contratantes Tá Isso aqui é muito interessante Isso né O que ele vai dizer O Charles Mills É que esse contrato Enquanto produto humano O contrato social É uma produção humana É uma produção dos sujeitos Quem são os seres humanos Que humanos Que produziram esse contrato E aqui na igualdade moral A mesma coisa Quem tem Que ser humano é esse Que tem essa moral kantiana De onde há produto disso O próprio Kant Inclusive Em vários textos Mostra Que ele considera Esse ser humano Que potencialmente Pode ter Essa moral kantiana São homens brancos Ele fala que O homem não branco Não europeu Ele não tem condição Ele não é Ele é quase um animal Então ele está excluído Dessa dimensão humana E assim como as mulheres Elas são sub-humanas Então ele está pegando o homem Aqui Então veja Tanto um como o outro E o Hobbes também aqui Esse contrato que ele vai produzir Esse Leviatã Todas as experiências Contratuais Também são homens brancos Tanto um como o outro Isso que o Charles Mills Quer colocar Eles partem Das experiências Que são constituídas A partir de um fragmento De homens brancos E universaliza isso Então por isso Que ele vai então mostrar Que tanto a perspectiva Robesiana Como a kantiana Ambas Elas trabalham com a ideia De uma visão sistêmica De humano Que tanto o que produz o contrato Como o que produz a moral kantiana Ou que tem a potencialidade De ter a moral kantiana É que exclui a população negra Que exclui os não brancos Bom Nas teorias do contrato social É muito comum Nos textos Inclusive do Rousseau Que o contrato social É uma transformação Então o contrato social As metamorfoses cruciais Do ser humano Vão do homem natural Ao homem civil político Do morador do Estado Na natureza A sociedade cidadã E social Então veja aqui Voltando aqui um pouco Na discussão Esse ser humano Produto do contrato Que vai exercer A igualdade contratante Segundo Robes Veja Quando ele vai exercer Uma igualdade A partir do contrato Já não é um sujeito natural Um sujeito imediato Para um contrato Assim essa moral kantiana É uma transcendência humana Quer dizer Você considera-se Você entra numa dimensão De humanização A partir do momento Que você partilha Uma dimensão da moral E aí então Você pode ter Você pode então Produzir esse contrato Com regulação Então o que Os teóricos Contratualistas Apontam Que é uma metamorfose Crucial No ser humano Sai de uma dimensão Natureza Para uma dimensão Política O contrato social Expressa justamente Essa metamorfose Do ser humano Natural Para o ser humano Político Então ele não é Mais um animal Na natureza Mas sim um sujeito De uma sociedade Cidadã e social Então essa transcendência Essa metamorfose Da condição humana Para o Rousseau E aqui é interessante A gente vai pegar Um pouco essa A própria discussão Que o Freud faz Nas teorias Na psicanálise No maior estado Da civilização Muito isso Quando ele fala Que há uma condição Ontológica Do humano Em ser agressivo Então a moral É uma necessidade Então a regulação A regra A censura Ela é necessária Para ele poder viver Com o outro O que ele está falando Em viver com o outro Essa civilização O ser humano Precisa da civilização Gera um mal-estar Que é estrutural Então o ser humano Sofre Porque ele precisa Estar em sociedade E estar em sociedade Significa ele controlar Seus impulsos É muito interessante isso Essa discussão Toda a psicanálise Ela se baseia Nesse confronto Dessa contradição De uma dimensão Da natureza Uma dimensão Política civil Dessa saída Desse deslocamento Do estado Da natureza Pro estado Da cidadania E da sociedade Bom Para o Rousseau É uma transformação Dramática Pela qual todas as criaturas Semelhantes No apetite No instinto Tornam-se cidadãos Vinculados Pela justiça E pelas normas E regras Para o escritório Então segundo o Rousseau Então segundo o Rousseau Essa ideia mesmo Do ser humano Que sai De uma dimensão Natural Que ela tem Uma semelhança Do ponto de vista Dos seus instintos Biológicos Do seu apetite Da forma Como Como um tipo biológico Ser humano Como um animal biológico Então ele vai sair Desse estado Da natureza Para ser cidadão Então aí o que vai O que faz a metamorfose Justamente nessa Constituição Dessas regras Pactuadas Coletivamente Bom O Hobbes Então para ele É uma transformação Dramática Intensa Você sair dessa condição Natural Para a condição social Segundo ele É um processo Bastante dolorido O Freud Também vai um pouco Nessa linha O mal-estar Como condição Inerente A condição humana É o Hobbes De uma forma Dramática Ele acredita Que as pessoas Procuram restringir Seus instintos Interesses pessoais Para seu próprio bem Então segundo o Hobbes O que acontece As pessoas acabam Restringindo Elas aceitam Restringir Seu instinto Porque acham Que isso vai ter Um bem maior Então Ela se autocontrola Então para ele Não é algo Tão dramático Assim Então Ele se autocontrola Ele delega Essa condição De você ter Essa produção Dessa possibilidade Ou desse agir social Aí se eleve A dana Ao estado Essa transcendência A estrutura transcendência Transcendente Do indivíduo E para o seu próprio bem Vai ter um ganho maior Com isso Bom Independente aqui Das duas Visões distintas O que o Charles Ele me usa Por conta Que nos dois casos O estado De atração original Supostamente indica A condição De todos os seres humanos E a metodografia social Usa a feta de forma igual O que quer dizer com isso Que essas criaturas Originais Esse estado Na natureza Que é a base inicial Para a constituição Desse estado político Desse estado Cidadão Que está falando Todos os contextualistas Tanto o Rousseau Como o Hobbes Da forma dramática Ou não menos dramática Indica É uma universalização Da condição humana Então o que vai acontecer O que o Charles Wade Meus critica É que está se pensando Que a construção Desse contato social A construção Desse metamorfose Se dá dentro De um homem Inserido na natureza De uma forma idêntica De todos E que essa metamorfose Diante disso Essa mudança Já que é um grau zero Dessa condição humana E é uma transformação Imposta Pelo contrato social Então há uma metamorfose É um impacto igual Para todos Então veja Na proposta Então do contrato racial Do Charles Wade Meus Para superar Para poder Comper com essa Questão O estado primeiro Que tem É a distinção De homens e mulheres Brancos e não brancos Então Esse homem natural Que está falando aqui Que é a base De constituição Dessa transformação Dessa metamorfose Para o homem Civil político Segundo Charles Wade Meus Não é um homem natural Grau zero É um homem já Constituído Um homem masculino Um homem branco Então aqui está excluído Desse ponto de partida Que vai permitir Essa metamorfose Para um homem político Negros E mulheres Homens e mulheres Homens e mulheres negras E mulheres Na questão de gênero E de raça Está excluído Então esse homem natural É um homem branco Portanto Então mulheres e não brancos São não contratantes Ou subcontratantes Estão fora Deste percurso aqui Tanto em Rousseau Como em Hobbes Então Essas pessoas Que restringem Estes instintos Essas criaturas Semelhantes Apetite No instinto Que estão nos cidadãos São homens brancos Então é isso que O Charles Wade Meus Aponta Quem constrói isso Esse percurso Essa teoria ocidental Do contrato social Ela parte do pressuposto Que essa condição Inicial Da constituição Do sujeito cidadão É o homem branco Não é humanidade Como um todo O homem branco Então mulheres E negros e negras Estão fora Desse percurso De constituição Dessa metamorfose E aqui então Diante disso Algumas imagens Só queria colocar pra vocês Pra gente observar O que significa Né Essa condição De não contratante Subcontratante Como consequência Dessa constituição Do contrato social A partir Dessa branquitude masculina Essa aqui é uma foto Dos membros Do Supremo Tribunal Federal Então Aqui no Brasil Né Então um país De 54% De população Que se declara Afrodescendente Então vejam aqui Né Os Aqui tem 10 Fototóflos Com o presidente Né Vocês percebem aqui Né Quem são as pessoas Que decidem O que é Constitucional E não constitucional Aqui a mais alta Corte Talvez Né O O mais alto Grau do poder Né No campo judiciário Do Brasil Aqui né São essas pessoas Né Sete Não Oito Nove homens brancos E duas mulheres brancas Que decidem Né Que tomam a decisão final Sobre qualquer caso judicial Tá Tô pegando aqui Né O Supremo Tribunal Federal Já que estamos falando De contrato social Democracia Liberal É Né Os três poderes De Montesquieu E tudo isso Né Essa aqui é a expressão De um dos poderes É De um dos poderes Aqui É da democracia brasileira Né Nove homens brancos Duas mulheres brancas É que tomam as decisões Né Eu ia pegar também O Congresso Nacional Mas como é muita gente Né Só pra ficar Ser mais provocador Tô pegando aqui A foto Do Do atual Composição Da Câmara Municipal De Salvador Né Que É É Uma cidade Que 70 a 80% Da sua população É negra E esses então São os representantes Da população Sóterapolitana Né Então vejam aí Que embora De 70 a 80% São Compostos por negros Né E a maior parte Né Acho que Chega quase A 70% Da população São mulheres Né Você pode observar Que a minoria A maioria são homens Né Minoria são mulheres Né Mulheres negras Menos ainda Né E também A maioria são brancos Né Então são homens brancos Né Que tem maioria Nesse Nesse instituto Nessa instituição Que teoricamente Representa a população De Salvador Né Então ela que vota as leis Ali da cidade E assim por diante Tá Então aqui É um exemplo bem interessante Né Da atual legislatura Aí É Da cidade de Salvador Né A gente pegar os outros parlamentos Em outras cidades Né O parlamento nacional também Congresso Senado Senado A Câmara dos Deputados Né A coisa também Não vai mudar muito de figura Né Eu tô pegando aqui também Né Uma foto Do Ministério Do Bolsonaro Quando tomou posse Como Presidente da República Tá Aqui é uma foto Dos seus ministros Né Que ele deu posse Tá Alguns ainda estão Né No cargo Alguns mudaram Mas não mudou muita coisa Então A mesma coisa Né Você vê aqui A esmagadora maioria De homens brancos Né Não há negros aqui Né São todos brancos Mulheres Apenas duas mulheres Uma parte São homens brancos Tá Então aqui também Né Um outro exemplo É do que significa Né Também No campo Ainda executivo Tá Essa questão Contato racial Tá É Se nós pegarmos aqui Já que nós Disciplina sobre jornalismo Né E relações Édiorraciais Na meca latina Né Com uns dados Pesquisas Sobre Né A mídia brasileira Né Aqui um dado Da cor Dos apresentadores De programas De televisão brasileira 96% São brancos E 3,7% São negros Então o país Normalmente Volto a dizer Que 54% Da população Se declara Negra Né E quanto tempo Ficam na programação Né Se um dia de programação Fosse composto Apenas Por programas Com apresentação De negros Né Os negros Ficariam no ar Apenas 6 minutos Né Então pegando O total de horários Né Da grade horário Da população Da TV brasileira Pegando a presença Negra Né Percentual Então seria Que a população Negra Né Os negros Ficariam com 6 minutos E as outras 23 horas E 54 minutos Ficariam com brancos Né Isso novamente Volto a dizer Numa Num país Que Há uma parte Da população Se declara Negra Né E as consequências Do ponto de vista Social Né Aqui Né Uma foto aqui Do movimento Cultural das periferias O mundo é diferente Da ponte pra cá Aqui em São Paulo Né A diferença que existe Né Nas regiões centrais Onde moram A esmagadora Marinha da população Branca Né As condições aqui E as condições De moradia Da periferia E a gente pode Agregar outros dados Com a questão Dos assassinatos Né A formulação Que é muito interessante Né Que Algumas organizações Do movimento negro Tem feito Que a democracia Não chegou na periferia Tá Então quando você vai Observar Por exemplo Que Nós estamos vivendo Aí Quase 35 anos Né De fim do regime militar Né 85 ao fim do regime militar 2020 Estamos agora 35 anos após Ainda na periferia Você tem atitudes Atos Né De forças De segurança De forças Estatais Que são típicas De regimes autoritários Né Como prisões ilegais Né Toques de recolher Né Assassinatos Execuções Extrajudiciais Invasões de domicílios Sem mandados Né E várias outras coisas Então você vai observar Então que quando você tem O desrespeito A direitos Civis A direitos humanos Consagrados Inclusive Na legislação Para a população E mais do que isso ainda Né Isso é realizado Praticado Impunemente Né Por agentes Aí da segurança Então você observa Aí né A democracia Então que se fala Tanto Que se conquistou Em 85 Ainda não chegou Na população Da periferia E é uma parte A população Da periferia A população negra Né Bom Se jornalismo É produto Dos arranjos Institucionais Da democracia liberal Como nós vimos Já né Em aulas exteriores Se partimos Do pressuposto Que a construção Desse arranjo Por meio Do contrato social É um contrato racial Negras e negros Não são contratantes E portanto Estão excluídos Epistemicamente Desse conceito De ser humano Contratante Como esse contrato racial Se expressa no jornalismo Né Então é muito interessante isso Vamos pegar A teoria de Charles Mills Né Contrato racial Epistemicamente Né Contrato social Epistemologicamente Né Viso com o contrato racial Ele tem na sua origem Já Essa exclusão Né Na sua arquitetura institucional De negros Né E negras Tá Como é que então O jornalismo Como produto desse arranjo Que é produto Contrato social Ele vai expressar Essa temática Tá Primeiramente Né A coisa mais fácil De observar É a visibilidade Negra e negro Nós vimos daqui agora A pouco O que significa Isso aqui Tá Então A visibilidade Né De negras e negros Mesmo no país De maioria negra Né É a primeira Percepção Que nós temos De como o jornalismo E os meios de comunicação De massa Expressam esse Contrato racial Tá Mas temos outras questões A primeira Outra questão importante É o deslocamento Da pauta antirracista Como acessória E não como central Isso aqui é muito importante Porque veja Como é o movimento negro Ele tem denunciado O racismo institucional Estrutural Ele tem denunciado A violência racial Nas periferias Enfim Conquistou algumas Políticas públicas Nos últimos tempos Então a gente observa Que aí Houve um avanço Do movimento negro Em relação a isso Mas o que ocorre A pauta antirracista Que ela tá Um pouco mais presente No meio de comunicação De massa Ela tava totalmente ausente Ela ainda é acessória Ainda que haja cobertura Sobre denúncias De racismo De forma muito boa Até Dar voz Pra movimentos sociais Negros E tal Denuncia o racismo Tá Há coberturas Que são interessantes Mas notem vocês Que ela é acessória ainda Ela não é central Tá Quero chamar a atenção De vocês Uma coisa muito interessante Até aproveitando O momento Que a gente tá vivendo Agora Essa questão Da epidemia Do coronavírus Então já tem Vários estudos Vários dados Que mostram Que há uma componente racial Na discriminação Desse vírus Então é um vírus Que aí Atinge Uma parte Da população negra Por várias questões Aqui Questões, por exemplo Do acesso desigual Aos equipamentos De saúde As condições sociais Desfavoráveis Da população negra A dificuldade Por exemplo Da população De efetivamente Realizar Os mecanismos De prevenção Do isolamento social Por exemplo Numa população Que trabalha Majoritariamente No mercado informal É bem complicado O que significa Ficar sem dinheiro Isolamento social E população que mora Em habitações precárias Isso também É bastante complicado Pensar As medidas de higiene Lavar as mãos Etc Em uma população Que não tem acesso A saneamento básico Também é complicado Enfim Tem um conjunto De fatores aí Leva então Que a população negra Seja o principal foco E aí Tende a ser o principal foco De expansão Desse vírus E note vocês Isso está aparecendo Tem dados Mostrando isso Entrevistas Muito pontualmente Ainda no Brasil Estados Unidos Aparece com mais força Até porque a epidemia Ela é mais forte Também Mas assim Isso ainda É muito residual Está aparecendo aqui Uma vez ou outra A questão da periferia Tem aparecido Com as reportagens Aí no meio de comunicação De massa Mas não há uma associação Por exemplo Dessa situação Vamos imaginar Essa questão mesmo Da dificuldade De quem trabalha No mercado informal De praticar o isolamento A quarentena Porque tem que trabalhar Porque senão não recebe Como é que faz então E aí houve todo um movimento De buscar Dois movimentos Um movimento de se buscar Políticas públicas Que acabou redundando Nesse auxílio emergencial Está uma confusão aí Dos R$600 Que é uma coisa Além da questão Dos vouchers Para as crianças Que perderam a mediana escolar Com a suspensão das aulas Tem que ter um pouco Nessa linha E a outra A divulgação aí Das iniciativas De organizações Da sociedade civil De fazer doações Campanhas de doação Tudo isso Para tentar minimizar O sofrimento Das populações Agora não há uma discussão Por exemplo De que essa situação Decorre De por exemplo De uma Não vou nem dizer Do racismo estrutural Porque não vou nem Cobrar isso do jornalismo Mas decorre por exemplo De desregulamentação Do trabalho Que vem acontecendo Nos últimos tempos Que é uma pauta Inclusive Que a mídia hegemônica Defende Então Até que ponto Por exemplo Essa desregulação Do trabalho Que vem sendo tocada Pelas forças conservadoras E com apoio entusiático Da mídia hegemônica Não acabou fazendo Com que boa parte Dessa população Das periferias Da população negra Caísse o mercado informal Além da crise econômica Também Que levou muita gente Para isso E aí então As condições hoje Mais fragilizadas Da população São consequências De políticas públicas De políticas econômicas Apoiadas para a mídia hegemônica Que aquilo Tem uma intencionalidade racial Mas na prática Acaba acontecendo isso A consequência A consequência é essa Exatamente isso Que é uma das dimensões Mais perversas Do que nós chamamos Racismo estrutural Então por conta disso Então que a pauta Antirracista Quando ela aparece Ela é deslocada Como acessória Então entra naquela Dimensão que nós falamos De serem desvios De uma perspectiva Contratual Que ela aspira A uma igualdade Então não como algo Que está na gênese Dessa própria Arquitetura institucional Outra coisa importante também A dificuldade De se articular O direito A ser contratante Negras e negros Que buscam isso Então por exemplo Quando você luta Para ter candidatos Mais candidatos Negras e negros Mais parlamentares Negras e negros Mais pessoas Na mídia etc Você está o que? Está querendo Exercer um direito Consagrado Se a Constituição Desse Expressa qualquer Todos Podem Todos os direitos A votar E ser votado É um direito Seus candidatar E ser votado E ser eleito E etc Quando você tem Essa pressão Para ter mais candidatos Negros e negras É um exercício De um direito Está consagrado Faz parte Do contrato social Eu quero também Ser contratante Eu quero participar Também Desse jogo político Então isso é Um direito Então vai se articular Isso por exemplo Com outros Direitos liberais Por exemplo A liberdade de expressão É muito interessante isso Como é que essa Essa busca De entrar no contrato social Ela acaba Conflitando Com outros direitos Desse próprio Contrato social Da supremacia branca Então por exemplo Quando você exige Cotas raciais Nos meios de comunicação De massa Qual que é a reação Contrária Nos meios de comunicação De massa Qualquer instituto Instrumento De regulação Dessa mídia Fere a liberdade De expressão Então você não pode Regular Essa supremacia Essa autonomia Desse meios de comunicação Em decidir Quem vai falar Quem não vai falar Porque isso Fere então O direito A liberdade de expressão Ou então Num sentido mais grave Quando pessoas racistas Machistas Por exemplo Que vão expressar As opiniões Nos meios de comunicação De massa Avocando para si O direito Da liberdade de expressão Então veja Como é que você tem Esse confronto Assim como por exemplo A gente observou também isso Nas próprias Ações afirmativas Nas contas raciais Então qual que era O discurso contrário A conta racial Quando eu estou tirando Direito Tinha uma pessoa branca Que estudou Que teve mérito De ter a vaga Na universidade Para dar O direito A uma pessoa branca Então isso é uma coisa Muito interessante Como é que Essa reivindicação De ser contratante Ela é rechaçada A partir da perspectiva Da expressão De direitos liberais Dos que são Atualmente contratantes Então os atuais contratantes Homens brancos Utilizam essa condição De contratante Para negar A participação de outros Nesse contrato Você tem também Outro elemento importante Que é uma naturalização Dessa hegemonia Supremacia branca Então veja Isso que eu falei Para vocês aqui Essa Maria branca Presente aqui Ela é naturalizada Você vai observar Que há pouco Questionamento sobre isso É muito pontual Isso não faz parte Não está presente No horizonte Das preocupações Então essa hegemonia Branca Essa supremacia branca Ela é algo Tido como natural Por que acontece isso? Porque há uma Normatização branca Quando você vai pegar Na origem Do contrato social E nessa discussão Charles Wynne É muito interessante Quando os teóricos Contratualistas Parte dessa ideia De um ser humano Inserido Em uma dimensão natural Ele enquanto ser natural Ele vai se transformar Num ser social Num ser político A partir do contrato social Então ele vai se deslocar Da natureza Para a dimensão política Esse ser humano Que está falando É o ser humano branco O homem branco Então não é tão natural Assim Há uma partilha aqui Racial Originária Anterior a isso Que vai então Fazer com que Esses homens brancos Que avocam para si A condição De representantes universais Da condição humana Que vão então fazer Esse percurso Para chegar Nesse contrato social Então há uma Normatização branca Que coloca inclusive O branco Como algo universal Tanto é que Quando a gente fala Relações étnicas Relações de gênero Nós estamos sempre pensando Étnico, negro, indígena Nunca o branco O branco não se vê Como etnia E quando a gente fala Relações de gênero A gente fala da mulher O homem não se vê Como gênero Então é muito interessante isso Então por quê? Porque o normal O normativo É o homem branco A medida que você sai disso Você vai sendo como Uma categoria desviante Então negras, mulheres Você vai tendo um desvio Está saindo Dessa normatividade branca Então veja interessante Não é à toa Então que Quando a gente observa aqui Esses desvios Aqui Dessa equidade Eles estão Extremamente vinculados A justamente Esses desvios Dessa condição normativa Então não é um problema De falhas Ou montagem social De um erro de rota Que pode ser corrigido Contra atualmente Mas sim É uma questão epistêmica Esses desvios Não é à toa Isso não é algo Não é coincidência Que os desvios Atingem justamente A população negra Que atinge as mulheres Mas por que Que os contratantes Esse homem Esse sujeito originário Desse contrato social É o homem branco Então não é uma ação política De correção de rota Do contrato social E sim uma correção epistêmica Do que é esse contrato social Segundo a visão Do Charles Mills Então essa ideia Da teoria do contrato social Do contrato racial Do Charles Mills Que nos oferece Uma série de questões importantes Para a gente poder pensar É como é que a gente enfrenta Justamente as desigualdades Raciais e de gênero Então não é uma Quero voltar a dizer Que o Charles Mills Que aponta aqui para a gente A necessidade de pensar Essa questão racial Dentro de uma perspectiva sistêmica O contrato racial Não é apenas Uma denúncia De uma falha No contrato social Que o racismo Não foi tratado Para a democracia Não é isso Mas está falando Que há um processo Um percurso histórico De origem Na constituição Do contrato social Que aí então É necessário Você pensar Que é preciso Desmontar Epistemologicamente Como é que se constituem Então as bases Dessas teorias Do contrato social Nas suas várias vertentes Na vertente robesiana Na igualdade moral De Kant Na versão Russoniana E assim por diante Talvez em função disso Que a gente possa compreender Que as organizações Originárias Do contrato social Partidos políticos Por exemplo Eles têm dificuldade De entender A questão racial Mesmo dos partidos Esquerda Porque veja só Quando a gente pensa Partidos de esquerda São partidos o que? Partidos que estão inseridos Nessa pactuação Do contrato social Portanto estão disputando As eleições Estão disputando Espaços políticos Dentro disso Então o limite Que eles têm De pensar Uma ruptura Com essa ordem É dentro dos marcos De um contrato social Constituído Dentro de uma Epistemologia branca Por isso então Que quando aparece A temática do racismo Ela aparece Como acessória Aparece como pontual Aí veja Não é um problema Apenas de De incompreensão De preconceito racial Também isso Claro Não existe isso Também Mas é uma questão De um ponto de vista Teórico Epistêmico Um partido político Como ele é originário De um arranjo institucional Cujo origem É uma origem branca Uma origem docêntrica Então ele vai ter dificuldades De fato Epistemologicamente De pensar o racismo Como um elemento Que deve estar No centro Das suas agendas Ok? Então é isso Que eu queria dizer Para vocês Acho que o texto Do Charles Mills Ele é muito instigante Ele traz várias Questões importantes Para nós pensarmos Quem discute também O feminismo Vale a pena ler O texto Daquela Lippatema O Contrato Sexual E também a obra Dos dois autores Contraught and Domination Infelizmente são obras Que não tem em português Mas aí vale a pena Fazer um esforço E buscar Ler as obras Desses autores Que eles nos abrem Perspectivas bem interessantes Para pensar De que o formato Ataque-se no racismo E no caso O jornalismo Que é a nossa temática Aqui discutida O jornalismo Como esse instrumento Que é produto Da esfera pública Produto dessa aventura liberal Da modernidade Tudo isso Então o racismo No caso Ele também está inserido Nessa própria dimensão Epistemológica Da construção do jornalismo Então aquilo que eu falei A periferização Da agenda racial A invisibilidade A normatização branca Por exemplo Que se expressa Numa parte das fontes Consultadas Serem fontes brancas Enfim Tudo isso E essa racialização Sempre de quem é negro Então quem é negro Sempre tem que discutir Temáticas específicas Da questão racial Você não vai ter Esse negro presente Nos debates mais gerais Da sociedade Você vai excluir Essa figura Da pessoa negra Disso Então isso faz parte Dessa normatização branca Que é produto Então Desse jornalismo Constituído a partir Desse percurso histórico Eurocêntrico Da construção Dos contratos sociais Ok? Então é isso O que eu falei para vocês Aí no debate Já aprofundando Algumas coisas Um abraço pessoal Até já Tchau